Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Música E nós estamos onde ocorre a fábrica de gaiteiros As aulas do pessoal da fábrica de gaiteiros Neila fala um pouquinho sobre como é o curso E se vocês tem algum projeto a mais de curso para futuramente O que ocorre aqui na Casa de Cultura? Aqui justamente nesse local ocorrem as aulas da fábrica de gaiteiros Do projeto fábrica de gaiteiros com o professor Clayton Scolto Hoje nós estamos com 20 alunos O projeto tem 20 alunos E ele dá aulas aqui nas dois dias na semana E o curso já vem há quatro anos É um projeto que deve se estender Atendendo as necessidades da gurizada de TAPS E temos outros projetos, claro, além deste Que queremos desenvolver Por exemplo, a partir agora do segundo semestre Nós já queremos implantar aqui um curso de cerimonial Protocolo e etiqueta Que precisamos fazer com que as pessoas tenham um pouco de conhecimento A respeito disso Então a Casa de Cultura se propõe a oferecer estes cursos E nós temos mais coisas tipo o grupo de canto Que nós estamos formando agora Com o professor Gelson Kasser Então estamos formando o grupo de canto da Casa de Cultura É um grupo de, por enquanto estamos em oito pessoas Mas talvez assim possamos ir até 15 no máximo E não formar assim, neste momento ainda não formarmos um coral Mas sim um grupo Que acontecem as aulas todas as segundas-feiras Então estamos iniciando este projeto É um projeto muito bacana, acredito Porque o grupo pode fazer apresentações E também as pessoas que gostam de cantar Vêm participar conosco aqui E também as pessoas que gostam de cantar